Quero chamar a atenção dos irmãos a algo que acontece com muita frequência em nosso meio, o surgimento de novos pastores. Todos os dias surgem novas igrejas, com seus líderes, pastores e bispos. Mas você já parou para se perguntar quais critérios são usados para que essas pessoas exerçam o ministério? O que é necessário para que um cristão exerça o ministério pastoral? Será que esses que se dizem pastores de fato são? Não podemos nos esquecer que existem igrejas sérias, que levam a sério o ministério pastoral, onde pastores são formados segundo as escrituras sagradas. Mas existem lugares que não é desta forma. É lamentável sabermos que existem igrejas onde os pastores são formados sem nenhum conhecimento bíblico, onde estes são avaliados segundo o número de pessoas que são alcançadas ou segundo a sua contribuição financeira para a igreja. A paz do Senhor Jesus Anércio. A paz, pastor. Amém? A paz, irmão Sebastião Cordeiro. Irmão Tião. A paz. Maravilha. Muito bom tê-los aqui. O motivo pelo qual eu os trouxe até aqui no meu gabinete. Vocês gostaram do meu novo gabinete? Ficou ótimo, pastor. Obrigada. Obrigada. Um bom gabinete. Obrigada. O motivo foi que nós estamos levantando novos pastores. E vocês dois são os mais indicados para o ministério. Olha isso, irmão Tião. Amém? Amém. Amém. Maravilha. Mas vocês têm que preencher alguns requisitos. Vocês sabem o que é necessário para ser um pastor? Sim. Lá em 1 Timóteo 3. Não, não, não. Isso é o que a Bíblia diz. Mas os nossos padrões são outros. Vejamos bem o que está escrita aqui. Vocês devem atender a alguns requisitos do nosso ministério. Vejamos bem. Primeiro, vocês devem ser submissos incondicionalmente ao líder da igreja. O qual sou eu. Amém? Continuemos. Vocês precisam abraçar, abraçar toda a visão. Concordar com todos os projetos da igreja. Principalmente o de conquistar a liderança política de nossa cidade. Isso é de Deus. Entendeu? Irmão Tião? Amém. Entendeu? Amém, pastor. É de Deus. Maravilha. Além de serem desmissas e apertantes, que é o requisito básico, vocês devem conquistar, no mínimo, cinco mil reais por mês em patrocinadores de Deus. Ir atrás dos irmãos e conseguir, de cada um deles, a sua contribuição nesse nosso projeto. Passar para eles carnês, para que eles possam pagar todos os meses. Então vocês têm essa meta. Entenderam? Amém. E outro requisito indispensável, você deve mostrar seu potencial como líder. Se você quer ser um pastor, você deve ter, no mínimo, 80 células. Caso contrário, você tenha menos que isso, você vai ser apenas um diácono. Vocês não vão querer ser apenas um diácono. Não, pastor. Não? Não. Não. Maravilha. Pastor. Então, o que estão fazendo aí, parados? Levante-se, mãos à obra, e mostrem-se dignos do ministério. É assim que acontece em muitas igrejas aqui no Distrito Federal. Você deve vestir a camisa da denominação, obedecer cegamente, sem direitos a questionamento. Você deve abraçar a visão da igreja, ainda que essa não seja bíblica, pois somente assim você vai alcançar um lugar ao lado dos poderosos. Você será aprovado, mas não aprovado por Deus. Paz, irmão José Nécio? Paz. Maravilha. Esta é sua última prova. Você agora vai passar pela sabatina. Vou fazer uma série de perguntas ao irmão e, de acordo com suas respostas, nós veremos se está apto a exercer o ministério. Amém? É justo, pastor. Está pronto? Sim. Vamos lá. Primeira pergunta. Você concorda com a visão da igreja e se submete à sua? Me interessa? Sim. Sim, pastor. Eu vejo que a autoridade é primordial. Amém. Segunda pergunta. Quantas células você tem sob o seu comando? Sob o meu comando, existem oitenta e cinco células. Oitenta e cinco? Oitenta e cinco, pastor. Maravilha. Muito bom. Quantos você ganhou e batizou este ano? Este ano, pastor, foram noventa e sete batizados. Noventa e sete? Noventa e sete batizados. Muito bom, irmão José Nécio. Glória a Deus. Você é um exemplo. Você é um exemplo de ser. Uma pergunta muito importante agora. Você, irmão José Nécio, fala em línguas? Ora, pastor. O senhor sabe. Sou pentecostal. E com muito orgulho. Oh, glória. Aleluia. Sim. Agora, a pergunta mais importante. Você tem sido um dizimista fiel, irmão José Nécio? Sim, desde o início da minha fé. Maravilha. Mas você nunca deixou nem um mês de dar o seu dizimista? Não, pastor. Sou tão fiel que semana passada mesmo ganhei um par de sapato e dei o dizimista. Os cadastros. Maravilha, irmão. Que exemplo de fé. Glória a Deus. Benção. Muito bom. Senhor bem-vindo. Pastor José Nécio. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Caso contrário, se você não concordar com tudo que eles impõem, você jamais estará apto ao ministério. Paz, irmão Tião. Rapaz, doutor. Muito bom. Tudo bem. Sebastião Cordeiro. Isso? Isso. Maravilha. Então, irmão, esta é a prova final para sabermos se o irmão está apto ao ministério. Amém. Você, como irmão José Nécio, agora passará pela sabatina. Amém? Amém, pastor. Farei algumas perguntas e veremos o seu desempenho. Vamos lá. Pronto? Posso perguntar? Vamos lá. Você se submete à liderança concordando com toda a visão da igreja? Sim, doutor. A autoridade é um princípio muito importante e eu estou disposto a obedecer toda a autoridade desde que segundo as escrituras sagradas. Segundo as escrituras? Escrituras sempre o primeiro. Somente as escrituras? Solid scripture. Muito bom. Próxima pergunta, irmão. Você sabe que tem que ter no mínimo 80 células para ser um pastor. Quantas você tem sobre o seu comando? Doutor, eu percebi que eu não consigo acompanhar bem de perto as 80. Mas eu tenho treinado líderes e tenho acompanhado bem próximo 22 células. É, irmão. Vamos para seguir. Quantos você ganhou e batizou? Vê, senhor. Veja bem, doutor. Aqueles que batizaram não conforme a emoção, mas com treinamento e que, graças a Deus, permaneceram na igreja, foram 33. 33, irmão de chão. Que permaneceram firmes e estão dando fruto. Você poderia ter feito algo melhor? Nosso rebanho poderia estar muito maior. Você entende? Vamos lá. Você fala em línguas, irmão? Doutor, esse dom, Deus ainda não me deu. Porém, eu tenho o dom de discernimento dos espíritos e também pessoas têm reconhecido a palavra da sabedoria. Como você quer orar pelas pessoas se você não fala em línguas, irmão? Como elas irão crer em sua oração? Infelizmente, você não tem esse dom. É indispensável para o seu ministério. Agora, a pergunta final. Você tem sido um dizimista fiel? Tem colaborado mensalmente dando os 10%? Doutor, eu tenho contribuído sempre com o que Deus tem colocado no meu coração e com muita alegria. Irmão, eu tenho, de acordo com suas respostas, que não foram nada satisfatórias para o nosso ministério, você não está apto para ser um pastor. Doutor, está entendendo? Quando o irmão alcançar o padrão, volte e fale comigo. Mas agora, você será apenas um diácono. Vai servir na ceia e recolher as ofertas. Somente. Eu que agradeço a oportunidade, doutor. Contente-se com esse. Agora, saia! Graças a Deus que nos mostra através de sua palavra que não é assim que pastores são formados. O pastor, ele é formado no seio da igreja. Ele caminha seguindo os passos do rebanho. Ele não é formado num seminário teológico. Ainda que a teologia possa ajudar de alguma forma, ela não habilita ninguém ao ministério. Também não é formado segundo o número de pessoas ou valores financeiros que este conquista para a sua denominação. Pastores são chamados por Deus segundo os seus propósitos. A Bíblia Sagrada, em Atos, no capítulo 20, verso 28, nos diz que o Espírito Santo constituiu os bispos para pastorear a igreja de Deus. Pastorear ovelhas implica estar junto das mesmas, cuidar, alimentar, guiá-las aos passos verdejantes da liberdade no Espírito. Apóstolos, profetas e pastores foram dados à igreja com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para edificação do corpo de Cristo. Mas, infelizmente, o que nós vemos são pessoas que, no intuito de se tornarem pastores, fazem das ovelhas apenas mais um número em suas estatísticas, explorando, extorquindo e manipulando para alcançarem um lugar mais alto na hierarquia eclesiástica. E muitos destes, que se dizem pastores, nem mesmo foram chamados para tal ministério, ferindo, assim, o rebanho de Cristo, deixando as ovelhas cegas e doentes. Se você, de fato, foi chamado ou almeja o episcopado, lembre-se que o bispo deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, apto a ensinar, não avarento, que não seja um novo convertido, não seja ganancioso, que seja apegado à palavra fiel segundo a doutrina, de modo que tenha poder para exortar e convencer aqueles que o contradizem. dentre outras coisas, lembre-se também que os membros do corpo crescem sabendo de suas funções, sem que ninguém precise lhes impor nada. É natural, é orgânico, eles simplesmente são. Vamos deixar de brincadeira, fala sério, varão!